É a BR antiga aí e a gente mostrando pra vocês aí como é que a situação tá aqui Aí tá esse Murundu de terra aí que é outro talude que desceu e vem estreitando a pista aí É uma das partes da duplicação no quilômetro, já chegando no quilômetro 299 Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, galerinha do canal do Marcos Vlog News, né? Nosso por causa de novo mais uma vez Bom pessoal, hoje eu quero estar trazendo notícia pra vocês desse trechinho aqui, né? Mais uma parte da duplicação que ainda tá debaixo de terra, galera Então hoje eu quero estar trazendo notícia daqui pra vocês, já chegando no quilômetro 299, né? Quem nos acompanha aí sabe o que eu tô falando, que é bem próximo lá do posto Veranei, em Antônio Dias E eu vou levar vocês aqui nesse ponto aqui, primeiro Quero estar mostrando um pedacinho aqui embaixo como é que tá ali a situação ali Pra vocês aí como é que tá aí complicado, né? Essa nossa 381 E a gente sempre trazendo atualizações pra vocês aí, mostrando como é que tá o trecho, né? Inclusive isso aqui, ó Deu uma freada na chuva aí, mas a gente sabe que esse tempo nosso é meio imprevisível É, sempre aí, aquelas pancadas de chuva aí Já tem vídeo no canal mostrando pra vocês aí o que tá acontecendo Vários pontos da 381 E hoje eu quero estar trazendo notícia pra vocês daqui É, aí é chegando no quilômetro 299 Mais um trecho da duplicação que tá debaixo de terra, né? Então, como é que fica? A situação tá complicada aqui na 381 Está aí, a gente se sente aí abandonado, né? Porque é uma BR já de muitos anos aí Pra ser consertada aí Não conserta aí, vem Os problemas também Do tempo, do clima, né? Da mãe natureza, como assim Assim dizendo E aí fica pior, ok? Bom, Deus já Eu quero agradecer a todos vocês aí Fica aqui com nós aqui, né? Se não é inscrito aí no canal Se inscreva, deixa o like Faça o seu comentário Que é importante demais pra nós aí Pra gente tá sempre trazendo notícias e novidades pra vocês Daqui, pessoal Da 381, né? Um grande abraço a todos vocês Que é seguidor nosso aí Nosso amigo Pérez aí também Um abraço pra você, Pérez Muito obrigado pelo carinho aí Tá? Tudo de bom pra toda a galerinha aí de Itabira João Molevagem, Nova Era Bela Vista de Minas Né? Belo Horizonte Contagem A todos vocês aí Espírito Santo São Paulo Salvador E muito obrigado pelo carinho, ok? Então Bora lá pro vídeo, né? Bom, pessoal Então deixa eu Mostrar pra vocês aqui Esse trecho aqui Que é já, né? Uma parte da duplicação Essa parte aqui É a BR antiga, né? É a BR antiga aí E a gente mostrando pra vocês aí Como é que a situação tá aqui Aí tá esse Murundu de terra aí Que é outro talude que desceu E vem estreitando a pista aí É... Uma das partes da duplicação No quilômetro Já chegando no quilômetro 299 Aí bem próximo, né? De... De... Do posto Veranei Conto de referência pra vocês aí E a gente trazendo notícias Pra vocês aqui Eu quero tá mostrando também, né? Com a tomada aérea Que vai ficar melhor Pra vocês verem ali Aonde a duplicação tá pegando Que é do outro lado ali, ó E a gente vai tá mostrando Pra vocês aí E aqui ela vai afunilando, né? Vai afunilando ali, ó Deixa eu mostrar pra vocês Levar vocês até ali embaixo E mostrar ali pra vocês O que tá acontecendo, né? Já estamos aí Em 2023 O mês de fevereiro Já tá acabando aí E nós vamos estar sempre por aqui Trazendo aí Atualizações pra vocês aí Dessa parte aqui, né? Dos trechos aí da 381 Assim dizendo É... Com problemas E além das obras Que a gente também mostra, né? Além das obras também Que a gente mostra Vocês podem estar vendo aí Que estreitou ali Tem muita terra e pedra E... E nada por enquanto Tá sendo feito, né? Com o drone Eu vou mostrar pra vocês Ele melhor ali Que dá pra pegar por cima Melhor lá, tá vendo? Olha ali que pedreirão ali É muita dor de cabeça Mas... É... Tá faltando aí Esforçozinho aí Pra galera Tá fazendo isso aqui, né? Aí, ó Tem vídeo lá no canal Mostrando aqui A parte ali Do afunilamento ali Que tá muito perigoso E a gente trazendo Pra vocês aqui Né? Já chegando aí É... Esse sentido Que eu tô mostrando É o sentido aí Descendo pro Vale do Aspa E Patinga, né? Coronel Funciono Timoto Valadares E o sentido Tá mexendo, né? Tá mexendo nas obras aí Mas tá complicado, hein? O DENIT Tá deixando a desejar Então Bora lá Que eu quero Tá mostrando pra vocês aí Na tomada aérea aí Por cima, né? A parte da duplicação aí Que merece aí Um pouco de carinho Um pouco Se dizendo assim Um pouco de atenção aí Que tá precisando, pessoal Você tá doido Os usuários da 381 Não tá aguentando mais, não? Não tá aguentando mais Ok? Então Bora lá nos acompanhar lá Aguarde Diz pra vocês, né? Aqui, ó É... A parte da duplicação aí Com bastante terra também Aqui bem próximo Do quilômetro 299 Deixa eu girar aqui E mostrar pra vocês O talud e o murundu De terra que tá aí É... Deixa eu mostrar aqui Ó Depois eu vou estar subindo aqui Mais aqui E mostrar pra vocês Então, pessoal Deixa eu desejar, né? Deixa eu girar aqui Esse sentido é descendo aí Pra... Né? Pra ir pra tinga aí E... Onde eu tô mostrando aqui Tá vendo? Aqui nessa parte aqui É onde Iria passar a outra parte Da duplicação, pessoal Então Ali estreita Dá um funilamento ali, ó Né? Vamos até ali Que eu vou mostrar pra vocês Ali é a funila ali, ó Ó E fica complicado E ainda tem esse buraquinho Que tá se abrindo ali, ó Até mostrei Num vídeo anterior aí, né? Aquele buraquinho Lá onde o carro passou Tá vendo? Tá abrindo tudo ali, ó Então tá ficando complicado A situação da 381 Então hoje eu quero tá mostrando isso aqui Né? A parte aí Dessa duplicação Que tá debaixo de terra também Já deveria tá Pronto, né? Não tá E a gente trazendo aí pra vocês aí O que acontece aqui, né? Nesse trecho aqui Então bora aí Me acompanhar aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui É... Esse sentido É que eu tô indo aí A sentido, né? A Belo Horizonte Vamos até ali Tomar cuidado com os fios aí, pessoal Porque É o terror dos droneiros É isso aí, né? Então deixa eu mostrar Baixar aqui Mostrar pra vocês aqui, ó Né? A parte da duplicação Tá toda prontinha Mas Tá deixando a desejar Essa parte aqui, né? Então A gente Sempre aqui por aqui Acompanhando E trazendo pra vocês O que acontece aqui, né? Vamos descer aqui um pouco Aqui Descer aqui Mostrar pra vocês aí Ficou bem bacana Mas enquanto tá Usando a outra aí A galera Não tá esquentando a cabeça, né? Não tá esquentando a cabeça Deixando a desejar aí É... Tá terminando Essa outra parte Da duplicação aí Que já tá prontinha, né? Mas Como se diz Vamos tá acompanhando Aqui Sempre trazendo Notícias pra vocês Dessa parte aqui, né? Então deixa eu Girar aqui Deixa eu subir aqui Mais o drone aqui Girar aqui pra vocês aqui Né? Sentido a Belo Horizonte Vamos tá girando Aqui de novo aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui A gente tá bem Encostadinho aí Trazendo essas tomadas Pra vocês aí Aérea Ok? Então vamos subir Mais o drone aqui Quero tá levando vocês Mais uma vez Do outro lado ali E mostrando, né? O talude aí Como é que tá A situação do talude aí Vamos aqui Deixa eu mostrar pra vocês Bem aqui de cima Aqui, ó Né? Vamos girar aqui Vamos girar aqui E mostrar pra vocês aí Mostrar pra vocês aqui, ó Lá já bem quase chegando aí No posto veranei Sentido a Belo Horizonte E a duplicação Bem bacana aí Mas enquanto a outra Tá sendo usada aí A outra é complicado Tá vendo aí, ó Olha o tanto de terra Que tem nessa parte aqui Então fica difícil, né? Quilombre 200 Bem posto no quilombre 299, né? Olha aí Tem que tirar isso aqui Tudo de terra, pessoal Já deveria tá tirando Esperar aí, né? A estiagem Pra tá tirando E aí Dá pra ver também aí Eu já mostrei No outro vídeo aí Né? Olha lá onde a carreta passou lá Bem próximo do buraco ali, ó Né? Então Tá aí um risco aí Eminente aí Pra todos nós aí Aqui da 381 Ok? Bom, eu vou ficando por aqui Se não é inscrito aí no canal Se inscreva, né? Deixa o like Faça seu comentário Que é importante demais Pra nós aí Pra gente sempre tá trazendo Notícias e novidades Pra vocês aqui no canal Ok? Tchau e obrigado